Olhar para o futuro com o apoio da ciência e tecnologia são objetivos da segunda edição da AgriFutura 2022, realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Tudo isso por meio de inovações apresentadas por startups focadas e encontrar soluções tecnológicas para a evolução do agronegócio. A AgriFutura representa o que é o agronegócio brasileiro, que além da tradição, do esforço do nosso agricultor, teve desde o primeiro momento a inovação, a busca por tecnologia, a busca por conhecimento, por produtividade e agora tudo isso com sustentabilidade. Então eu quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria da Agricultura. A AgriFutura é investir na agricultura do futuro. É isso que a Secretaria da Agricultura está promovendo para as startups, os institutos de pesquisa, com o apoio do governador João Doria e do vice Rodrigo Garcia. O evento integrou ciência e tecnologia presentes nos institutos a ideias arrojadas das startups, sempre em busca de antecipar soluções para o que será a tendência no agro. Neste evento nós pensamos que as startups teriam oportunidade de mostrar o que elas estão fazendo e quais são as soluções que elas têm para os desafios. Então esse é o grande diferencial, porque a gente consegue projetar essas empresas emergentes, assim como a gente pode identificar aquelas que teriam interesse para a Secretaria de Agricultura e do Desenvolvimento Conjunto fazer uma parceria. Uma das principais apoiadoras da AgriFutura, a Fundepag, esteve representada pelo seu diretor, que lembrou a importância da união entre setores público e privado para garantir a inovação no segmento. Fazer conexão entre pessoas, organizações, organizações públicas e privadas, sempre buscando empreender, sempre buscando inovar, buscar caminhos para a inovação. A AgriFutura ainda buscou facilitar parcerias entre o que há de melhor do mundo nas áreas de inovação e tecnologia. Com a ajuda da Secretaria, a gente pôde já conversar com o IAC, e assim como o Instituto Biológico, a gente já fez uma aproximação entre uma empresa francesa e esses institutos, para talvez poder botar ensaios de um produto biológico, um bioinsumo, em campo. Então isso faz parte do nosso trabalho, fazer essas conexões, França e Brasil, para o desenvolvimento dos nossos agros. Então estamos bem felizes. Todos que passam por aqui, de alguma forma, fazem conversas de negócios, de trabalho, desenvolvimento de projetos ou desenvolvimento de negócios. Então assim, eu acho que está sendo muito bom. É uma experiência que está sendo muito boa. A gente está cumprindo com o nosso objetivo. Os institutos ligados à APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, demonstraram um olhar mais voltado à inovação e ao estabelecimento de parcerias com empresas privadas. A gente traz aqui as startups para um ambiente de inovação, que é o ambiente dos nossos institutos de pesquisa e de toda a Secretaria da Agricultura como um todo. Dobrar a produtividade do agro do Estado na próxima década foi uma das metas estabelecidas pelos gestores. Esse agro que nós estamos levando também para o pequeno produtor. É para isso que a tecnologia existe, para mudar a vida dessas pessoas, para melhorar o IDH de uma região. Em 2030, nós teremos o dobro do que temos hoje. Em 2030, quer dizer, daqui a oito anos, menos de oito anos, nós teremos o dobro da produção, sem ocupar um único metro a mais de terra. Cerca de 50 startups inscritas participaram da competição que elegeu um único finalista por categoria, ideação, MVP e tração e escala. O vencedor da última categoria foi contemplado com uma viagem para conhecer o Instituto de Inovação de Israel. Nos possibilita enxergarmos outros produtos, maior durabilidade do que um ano nesses produtos que já temos, e incluir as ideias dos israelenses, dos mentores, nesse projeto para a cadeia de valor da lixia do Brasil. A premiação foi fruto de um termo de parceria firmado entre Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado e o Instituto de Inovação de Israel. Nós do Instituto INEMC de Inovação de Israelense, junto com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e a APTA e todos os seus institutos e braços, estamos desenvolvendo ações em conjunto para conseguir realmente florescer e aumentar o nível de inovação do agronegócio brasileiro e vamos fazer isso acontecer através de diversas ações que a gente está desenvolvendo em conjunto. Startups e pesquisadores já podem se preparar para 2023, pois foi anunciada a inclusão do AgriFutura no calendário anual de eventos da Secretaria. Projetos que vão inovar, que vão fortalecer, que vão trazer novas soluções para o agro de São Paulo e do Brasil e do mundo. Por isso que a AgriFutura 2022 se torna um marco para a consolidação definitiva da AgriFutura permanente, todos os anos. Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Legenda Adriana Zanotto